Música Sei que muito vou me arregar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor é só de mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelas palhas eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando todo dia chegando ao fim Em meu caminho brilhou uma luz E eu que era a ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era a ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus E eu que era o 이건 Justiça real andando com Jesus Meu caminho brilhe Amém 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 Não Як Eu que muito vou Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada partirá Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada partirá Esse amor que existe em mim Nada me separará desse amor Aleluia! E as palmas do nosso Senhor!